Olá, seja bem-vindo a uma análise do XPmol do canal FI Fácil com o Diogo. Antes de mais nada, não se esqueça de dar um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e comente. Se gostou, comente e qualquer dúvida também, comente aqui embaixo pra gente sempre deixar a melhor informação pra você. Então a gente vai começar falando do XPmol, que é hoje o objetivo da análise. E eu vou começar a análise justamente com o que eu tô achando mais, com o que tá mais me chamando a atenção aqui, que é justamente com base na mini-DRE. Tem umas coisas aqui que eu não gosto muito de ver da forma que tá, porque contabilmente não acho que é correto. Mas enfim, isso aqui é só um dado representativo, então a gente vai discutir um pouco sobre ele. E aí a gente conversa. E por que a gente vai começar por essa DRE? É justamente pra eu te mostrar, às vezes, a condição de caixa do fundo. Eu gostei de alguns aspectos, eles diminuíram despesas operacionais e despesas financeiras, mas com o shopping fechado, o fundo bate 3 milhões de prejuízo por mês. Ou seja, o que que é as despesas operacionais é normal, as despesas com gestão, e a gente já separou, né? Escrituração, administração, gestão, todos esses quatro caras aí, eles têm uma despesa operacional, as despesas normais do fundo, e as despesas não param, né? Fora que existem outras despesas administrativas também que o fundo é obrigado a pagar. Além das despesas financeiras com as movimentações que têm que ser feitas. Eu tô olhando abril, a gente vai olhar abril primeiro, depois a gente olha o mês de maio. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu vou comparar primeiro as despesas. As despesas operacionais caíram de 1 milhão e 200 para 800 mil, o que é bem positivo, uma redução bem legal. A despesa financeira também caiu de 1 milhão e 800 para 1 milhão e 700. As despesas financeiras até que não caem tanto. Aqui, o que eu quero que você note é o seguinte, a receita imobiliária normalmente tá 6 milhões, aqui eu acho que já tá um pouco afetado, tá? A receita imobiliária é 6 milhões e 800 mil do fundo, e em abril, em maio, e em maio, a despesa ficou negativa 645. O que que significa? Que o fundo teve que arcar com grande parte do condomínio. E isso, isso, isso me preocupa um pouco. Teve vários fatos relevantes essa semana que disse que quase todos os... Já abriu o Shopping Ponta Negra, de Manaus, o Shopping de Guarulhos Internacional, Caxias, o Shopping Parque Belém, quase todos já tiveram alguma... já tá agendado uma abertura. O meu receio é o seguinte, essa abertura tem que ser positiva e não negativa, essa é a minha preocupação. Por que que eu tô dizendo isso? Ah, abrir é sempre positivo? Não. Não, por quê? Porque se a maioria das pessoas, os lojistas, eu como lojista, eu entro nessa Covid, não sei quanto tempo, o que que eu faço? Se eu fosse um empresário ali, eu tenho funcionários que entram no piso, eu entraria na lei e deixaria eles 90 dias de suspensão de contrato. Por quê? Porque o cara não tá deixando receber, ele recebe pelo negócio. E aí, se tentar voltar antes do shopping, eu não tenho gente pra fazer isso. Porque eu também sei que não vai ter público. O que que vai acontecer? Com certeza eu vou ter fechado e vou ficar aí protelando o pagamento das coisas. Eu não tenho lucro, eu não tenho... Então, assim, é interessante esse primeiro passo, mas não achem que a gente resolveu os problemas. Porque se você notar em todo fato relevante, tem muitas questões que o fundo tá colocando, que é, ah, vai abrir um horário especial, o shopping vai ter esse, esse... Então, tem várias particularidades que a grande questão é a seguinte, shopping só funciona quando o consumo aumenta. Quando o consumo tá baixo, é prejuízo. Até a XP falou isso em relação aos hotéis, na live que eles fizeram. E eu tô querendo analisar o seguinte, eu tenho algum receio contra esse relatório, eles mandaram um trimestral, o trimestral relatório dele justamente apresenta os dados reais, né? O que que você tem que olhar? SSR e fluxo de veículos. Esses são os três dados básicos de operacional que a gente tem que analisar. Só que o que que acontece? Eles só colocam isso no trimestral, eles não colocam isso no mensal. Então, assim, eu preferia analisar esse mensal, isso é até uma reclamação que eu já fiz com eles, eu já fiz via RI, falei, olha, eu queria que vocês colocassem esses dados sempre. E faz igual a 20, né? A gente fala, olha, o dado financeiro, a gente pega com prazo e o dado operacional, a gente tem um prazo maior. Mas, assim, eu preciso mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Então, assim, o dado operacional não tá legal, a gente teve esse mês de maio, que foi do passado, um prejuízo de 3 milhões, sendo que 1 milhão veio dos ativos. O que eu tô falando é que os ativos não tão se pagando. Normal, normal. Só que, assim, eu imaginaria que parte da receita, parte de algumas despesas, já poderiam ser, pelo menos, amenizadas pelos próprios ativos e não tão sendo. A grande questão é o seguinte, se essa abertura fizer com que isso zere, que não dê receita, não dê lucro ainda o suficiente pra você receber, mas esse número negativo sair das receitas, por exemplo, eu tô receita imobiliária e receita de renda fixa negativa. Eu não imagino que a receita de renda fixa, receita de renda fixa deve ter sido alguma venda agora e ele tem que registrar o prejuízo contábil. Imobiliárias me preocupa, tá? Porque se a gente não tiver isso, se a gente não tiver esse prejuízo dos ativos, das receitas, se ficar positivo, isso já melhora, ou pelo menos zerado. Porque aqui eu tenho um prejuízo de 2 milhões e eu tenho caixa de 8 milhões e 700. Nessa conta, eu consigo aguentar 4 meses só as minhas despesas operacionais. Se você analisar em maio, ele já teve um resultado positivo, fundo de 17 milhões e um resultado acumulado de rendimento, de distribuído, ele faz... Como é que é essa DRE? Ela tem a receita, a despesa e o resultado. Só que tem o resultado distribuído que por lei você tem que distribuir 95%. A gente tem o resultado de 17 milhões e o rendimento de 9 milhões. ou seja, a gente tem 8 milhões e 700 de caixa não distribuído. Esses 8 milhões aqui, se as despesas e o resultado continuasse 3 milhões e 600 mil por mês, ele não aguenta mais 2 meses. Não aguenta mais 3 meses. É 2.4 meses. Gente, agora, mas reabriu o shopping, Diogo. Beleza, reabriu o shopping. Mas a grande questão é que se o consumo não voltar, eu não... Assim, é um fundo bom. Em termos de ativo, gente, vamos comparar. Eu acho que é o melhor. É o fundo com os melhores ativos, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, eu vou comparar ele com o VISC e fica mais fácil. O VISC, ele tem um PL, um patrimônio de 121 e ele custa 110. É, mais ou menos 110. O XPMOL tem um patrimônio de 108 e custa 109. Eu não vejo motivo, assim, tá, como eu te falei, ele tem o melhor, ele tem realmente o melhor patrimônio. Mas assim, por que ele tem o melhor? Porque ele tá mais concentrado na região onde se mais compra, que é São Paulo, que é a região do Sudeste. Só que assim, essa concentração também foi o que mais ferrou. Teve o 20, teve muito menos, foi afetado, todos os shoppings foram afetados no geral, mas ele conseguiu manter uma certa, queimando caixa, é claro, mas ele conseguiu manter uma certa justamente porque ele é muito mais pulverizado pulverizado em termos de localização. Então, o que eu acho? Olha, um é mais pulverizado em termos de localização e o outro é mais concentrado, mas tem o melhor portfólio. Então assim, você fica entre esses dois. O que eu tô vendo agora? Beleza, em termos de VP, pra mim não faz sentido estar, assim, o XP Mall ele é um pouco melhor, então eu dou um prêmio a mais pra ele, mas não faz sentido ele estar nesse preço ainda com essa condição de caixa, não faz pra mim. Se a receita imobiliária continuar perdendo ainda 700 mil por mês, 655, cara, não dá. É um bom portfólio, tá começando a abrir, mas até que ponto essa abertura é positiva ou não? A abrir é sempre positivo, não necessariamente. se essa abertura é aumentar os gastos administrativos dos shoppings e os zoologistas não conseguirem quitar porque a venda não tá conseguindo e a inadimplência agora tá 10.4, o mês anterior tava 9.1. E se a inadimplência aumentar e o shopping tiver aberto, significa que a minha despesa aumenta porque o shopping tá aberto, eu tenho que voltar com mais despesas administrativas e eu não vou ter receita. Então, assim, tem que tomar cuidado achar que porque voltou tá bom. Não sei se eu já fiz até algumas piadinhas aqui, não em termos disso, mas, gente, tem que voltar a consumir, tem que voltar a consumir. Essa é a ideia de voltar a consumir, é porque se não voltar a consumir, qualquer estabelecimento que abra, ele abre muito mais no prejuízo do que realmente. Então, assim, aí vamos supor que a maioria dos lojistas tem aderido àquele 90 dias. O 90 dias ele não venceu, deve vencer agora no final do mês. 90 dias, e se o pessoal demorou um pouco para entrar, deve agora em julho que voltar um monte de gente. Eu imagino que muita gente ter aderido por conta da faixa salarial e tudo mais. Você faz isso, abrir agora não faz sentido. E eu já escutei de alguns de vocês me reportando e falaram assim, o shopping aqui abriu, mas muita loja não abriu. Não adiantou o shopping abrir? Porque o lojista não quis abrir, porque ele ia ter que botar alguém, ele às vezes reduziu o salário, reduziu alguma coisa, reduziu o cargo horário, então, então assim, não é só abrir, é mais do que isso. Abrir, não estou só falando que abrir não é um passo importante, abrir é um passo muito importante. Mas tem que tomar cuidado que os números aqui não estão bonitos. Deixa só a gente analisar, como eu falei assim, em termos de caixa reserva, a primeira coisa que você tem que deixar claro que eu estava falando é caixa reserva. O fundo tem patrimônio para vender. Não patrimônio real, não vai vender os shoppings para fazer isso, mas ele tem cotas de FIs para vender, para conseguir liquidar uma posição que ele precisa. Essa análise é a que vai te dizer qual é o termo da economia. Quando voltar fluxo de carro no shopping, quando voltar SSR, porra, aí sim eu tenho uma ideia de que realmente as lojas estão conseguindo faturar o suficiente para pagar. Até lá, a abertura é uma questão legal, porque o cara tem que querer abrir, entendeu? Ele tem que, tipo assim, imagina, você tem um quad funcionário, você às vezes pode ter demitido grande parte, reduzir o negócio e vai pagando quatro horas para uma pessoa, porque quando abrir você acha que vai ficar assim. Então assim, o consumo mudou. Isso aqui significa venda, Diogo? Não, não significa venda, significa que é um portfólio que você tem que tomar cuidado. Na hora de comprar, você tem que pensar realmente se o preço que vale o risco. se ele precisar fazer alguma liquidação, para pagar alguma conta, mas mesmo assim, em termos de caixa, o caixa não segura muito tempo, não. O caixa realmente não segura muito tempo. E aí é problemático, porque se ele tiver que fazer isso, ele vai estar liquidando posição, então ele vai ter que fazer com amortização. Então assim, aí perde PL, bicho. Assim, em termos de, que talvez você ficou preocupado, em termos de realmente você ter que botar dinheiro, eu acho que isso ainda é muito mais demorado, não é para agora não, justamente porque ele tem as outras opções de liquidez ali, ele tem uma liquidez que ele pode vender, só que ele perde PL, e ele tem uma liquidez em FI também, que é uma liquidez aceitável aqui no fundo. Ele tem o Ed Brasil Shopping, HGPS, ele tem 6 milhões, IRB, Internacional Fundo, e o HSMI de Shopping. Ele tem em torno de... Ele tem 14 milhões aqui, pelo menos o HGBS, que eu sei que a gente negocia ele em bolsa, o HGBS, e o HSMI Malls, ele tem 14 milhões. Então se ele quiser queimar, ele pode vender isso no secundário e fazer, entendeu? Então não é uma preocupação que você tem que ter, vou colocar aqui nos dados para você. Assim, ele tem um portfólio grande de ativos, só que o ativo ele não consegue vender na cara, mas ele consegue vender o portfólio dele de FI. O outro portfólio que ele consegue vender é o de CRI. Ele tem dois CRIs aqui, vamos ver a disponibilidade de caixa. Ele usa aqui, ele usa o CDB, esse aqui eu sei que é bom, esse Tesouro Selic referenciado aí, ele não tem quase nada, ele tem uma quantidade de 59 milhões. Em termos de caixa, não vai ser preocupação. Ele pode liquidar isso aqui para não ter que ter aporte, entendeu? Só que a grande questão é que no momento que ele faz uma liquidação de ativo, e aí você tem que estar bem claro, o que o fundo pode distribuir, o que o fundo pode distribuir é caixa, resultado. Agora, para pagar a conta, o fundo pode, em questões de emergência, vender ativos. E o que vai acontecer? Ele vai tomar amortização do valor patrimonial. Então, ele tem ativos líquidos para ser pagado, mas não pelo caixa. É essa a questão que você tem que ter. Ah, 2.4, nossa, 2.4, vou botar dinheiro. Não é isso que eu estou te falando. Estou falando assim, se você dependesse só de caixa, era 2.4 e mantesse esse nível. Só que, assim, eles podem reduzir o nível, os shoppings aumentando, pode diminuir certos gastos e aí ele conseguir, não receita, mas deixar de botar dinheiro ainda no ativo. Ele fazendo isso, ele pode aumentar para 4 milhões até voltar. E se zerar o caixa, ele ainda tem liquidez para queimar. Só que liquidez, ela não pode ser distribuída. E a liquidez você perde o valor patrimonial da cota. Então, a cota pode sair de uma cota de 108 e tentar 105. Isso vai acontecer? Não. Então, assim, em termos de colocar dinheiro, eu não vejo preocupação. O caixa em si não está legal. assim, o caixa para a distribuição que eu digo, tá, gente? O caixa para a distribuição. Não a liquidez do fundo. A liquidez do fundo, se ele tiver que se pagar durante um tempo, ele consegue. Não é um absurdo para esse fundo. Cara, o fundo tem 1.9 bilhões, as receitas são menos de 3 milhões, né? A receita aqui do último caso, 3 milhões e 600 mil. Então, a receita não é tão grande, perto do patrimônio. Mas, em termos de caixa, a gente tem um caixa pequeno ainda para aguentar isso. Em termos de dados, os dados desse fundo estão melhores que o do VISC. Só que o VISC, eles estão colocando mais dados para acompanhar mais diretamente. Se você for olhar a parte do trimestre, o trimestre desses shoppings foram melhores que os shoppings do VISC. Mas o VISC já deu o último dado e já mostrou ainda a queda no fluxo de caixa e esses dados eu não consigo ver os mesmos dados. Eu imagino que como está fechado, o dado só tenha piorado. Só que eu não consigo ver porque ele só mostra o estado de trimestre. Os dados operacionais não vejo melhora no curto prazo e mesmo com os shoppings abrindo, eu estou falando, gente, os shoppings vão abrir, mas eu não vejo mesmo um motivo de isso acontecer. Ele é um... Olha aqui, o fundo tem... O fundo só está 90% em imóveis, então isso me dá uma certa segurança na utilização desses dados. Você compraria o XP Mall agora, olhando o risco retorno, não. O mercado esses últimos dois dias ficou estressado, está com receio já de uma segunda onda, a Europa está fechando as portas para o Brasil também, o Brasil deu uma diminuída no número de informações, isso deixou a Organização Mundial de Saúde e todos os outros países que analisam com uma certa insegurança. Então, e assim, a gravidade está maior, a gente ainda não vê isso de uma forma tão abrasiva, as pessoas estão mais confiantes, isso é bem importante, mas ainda não o suficiente para voltar ao consumo, então ainda estão com receio de emprego, essas questões, isso faz com que diminua um pouco o ECC. Então, os dados operacionais, para mim, não vai voltar em julho, não vai voltar em, vai demorar mais para recuperar, assim, até para ter uma distribuição, então eu não imagino distribuição nos próximos três meses, tá? Então, é uma coisa para a gente analisar aí, desse Sudeste, 57% aqui, que é a exposição do Sudeste, mas o que provou nessa crise foi que um portfólio com uma diversificação um pouco maior, funcionou melhor. XP Mall, bom ativo, eu sou de uma filosofia, eu não sou muito fã de vender, a não ser que ele mude as três características, e as três características básicas dele, ele manter. Continua com uma boa gestão, a XP Asset, para mim, é uma das melhores gestões, bons ativos, para mim, o melhor da categoria de shopping multi-ativo, em boas localizações, assim, localização e bom ativo, eles têm, entendeu? Então, o shopping, ele não mudou a característica, ele mudou o fluxo de caixa. O que a gente está discutindo aqui não é a qualidade do ativo, não sei se vocês estão percebendo. Eu estou falando de DRE, estou falando do fluxo aqui, para eu te falar que, assim, em termos de qualidade do ativo, é indiscutível. Em termos de oportunidade, de entrada, eu não acho mais, não acho que é uma oportunidade, porque ele está muito próximo do VP, ele não está me dando nem fluxo de caixa. Então, para mim, não faz sentido entrar nesse momento. vender muito menos, vamos vender agora, assim, se você tem. Eu não acho que faz sentido, na boa, porque, assim, ele não está com sobrepreço, não dá nem para definir, porque, assim, vamos supor que, eu estou falando do pior cenário. O pior cenário é, realmente, a loja, ela abrir o shopping e dar mais prejuízo do que lucro. Ninguém, se vocês conhecem isso, isso não é uma coisa tão absurda, porque se não tiver gente suficiente, vai dar mais prejuízo com a loja aberta do que com a loja fechada. Beleza. Mas, o que a gente pode ver é uma resolução totalmente diferente. Justamente, os shoppings pegarem assim, não que vão voltar a 100% do que estava antes, como se fosse sem crise, não, mas que volte a 40%, 50%, eu já consigo pagar a minha conta e, mesmo que o lucro seja menos, eu não tenho uma receita extra de faturamento, mas eu já tenho, já tenho uma receita positiva. A gente pode pensar em 40%, 30% de receita do fundo, que já é uma coisa e ele volta com o tempo. Então, assim, o que eu imaginaria é ver isso. O estudo do hoje foi onde está a dor do fundo. A dor do fundo está no resultado. O resultado foi bom nos primeiros meses, o que deu uma certa pulmão, mas o pulmão vai acabar. 2,4 meses o pulmão acaba nesse nível. Pode ser que aí a gente vai ter que ver não desse mês, mas do próximo, que é quando realmente os shoppings abrem, aí do próximo mês a gente vê e vê como é que está essa STRS a gente já começa até ficando positivo. Começou a ficar positivo? Aí, meu irmão, pode comprar que aí ele vai bater 120. É isso. Essa foi a análise da XP, do XP Mall. É um fundo ainda positivo e qualquer dúvida entra em contato aí comigo. Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo. Grande abraço, Diogo, canal FFácil. Tchau. Tchau.